Oi gente, que delícia estar com vocês em mais um Giro Perfil. Hoje eu quero dar um recadinho rápido para quem mora no norte de Minas. Eu quero saber quem aí dessa região que vocês indicam para participar de um Giro Comigo. Pode ser um empresário, um líder ou alguém que faça a diferença na sua sociedade. Você pode mandar a sua indicação para o e-mail que está aparecendo aqui na telinha. Aí é só acrescentar a descrição de quem é essa pessoa e o telefone para contato, ok? Bom, o nosso assunto de hoje é uma delícia, eu pelo menos adoro. Quem aí gosta de passear, curtir um cinema, fazer compras? Ah, eu adoro tudo isso. E ter tudo em um único lugar é ainda melhor. A comodidade que um shopping proporciona é fantástica. Você tem praça de alimentação, filmes, loja de roupas, sapatos, academia, eletrodomésticos e até supermercado em um único ambiente. E é claro que toda a operação precisa ser bem orientada e organizada. Por isso hoje a gente vai conversar com um entrevistado que entende muito de shopping center. Dentre os países da América Latina, o Brasil é o segundo país com mais centros comerciais desse tipo, atrás apenas do México. A Associação Brasileira de Shopping Centers prevê a inauguração de quase 30 centros comerciais no país até o fim deste ano, sendo a maioria fora dos grandes centros metropolitanos. É uma tendência no setor aqui no Brasil. E frente a essa tendência, Varginha segue com o sucesso que é o Via Café Garden Shopping. Hoje nós vamos conversar com o Rafael Sena, que é superintendente do shopping, aqui na nossa cidade. Vamos lá buscar ele? Vem comigo! E aí, Rafael, beleza? Tudo joia? Como é que você tá? Tudo bem. Pronto pra dar um giro? Prontíssimo! Rafael, obrigado pela tua presença aqui com a gente no giro. Obrigado você, é um prazer estar aqui. Rafael, olha só, você não é daqui de Varginha, né? Não, não. Eu sou de... De onde você é? Sou de Belo Horizonte. Ah, você é de BH? Sou de BH. Sou de BH. Meus pais são do Norte de Minas. Olha lá, nossa, Norte de Minas. Acabei de falar com o pessoal do Norte de Minas. Acabei de deixar um recato pra turma lá. Exatamente. Meus pais são do Norte de Minas. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Já rodei um pouco, né? Assim, ao longo da minha vida profissional o país e agora tô aqui, muito satisfeita em Varginha. Ai, que coisa boa. E olha só, antes da gente continuar a entrevista, eu vou chamar um rápido intervalo, bem rapidinho, e a gente já volta, pode ser? Pode, pode sim. E você fica aí com a gente que o Giro Perfil volta daqui a pouquinho.